O restaurante no centro da Maia, a 10 minutos do Porto, tem uma decoração e imagem de marca diferentes do que estamos habituados a ver quando falamos de comida japonesa. Mas a pandemia passou tudo isso para segundo plano. Não estávamos a contar, fechámos logo as portas, mas depois também não nos animou. Adaptámos as circunstâncias, começámos a apostar forte na nossa divulgação, criámos um serviço de entregas próprias, em takeaway, e fomos arranjando soluções para conseguirmos ultrapassar esta fase. E apesar da conjuntura que afeta a restauração, o Barreeste tem tido sucesso durante o confinamento, apostando em força na divulgação e numa carta mais variada. Na carta do Barreeste procuramos encontrar um equilíbrio entre a parte fria, que é o sushi bar, e a parte quente, que é os pratos típicos japoneses, que é uma vertente menos conhecida pelas pessoas e que nós gostámos de apresentar aqui no Barreeste. As sugestões podem ir do sashimi misto ao yakisoba de camarão, passando pelo tártaro de salmão. E podem ser encomendadas no site ou pelo telefone. Legenda Adriana Zanotto